Ei, ei, é o circo Jojo, circo da Jojo Chegou a hora do circo da Jojo Jojo, circo da Jojo Pode sorrir que é pura diversão Oi pessoal! Vem com a gente também, a turma toda brinca nesse circo Jojo, circo da Jojo Onde você só vai se divertir Ei, ei, vem batendo palmas Jojo, você vai pular Circo, vem brincar com a gente Jojo, a gente vai voar Ei, ei, vem cantar comigo Ei, chegou o circo da Jojo Ei, 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 ei Ei, 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 ei...